Música Música Eu participei do segundo encontro das engenharias que foi na UFJF, aqui na faculdade de engenharia e foi uma experiência muito boa quanto aos mini cursos, as palestras, eu tinha palestras de todas as áreas de engenharia, então eu pude ter muito conhecimento a respeito das empresas e sobre os ramos que eu posso seguir também. E eu com certeza participarei do próximo encontro, que vai ser na Praça Cívica, porque eu acho que é uma oportunidade única de você ter contato com as empresas de engenharia, os expositores, todos os produtos que eles fornecem e também poder aprender através das palestras, que é um conteúdo mais geral, mas você tem mais conhecimento sobre as empresas, o que elas fazem, como que eu posso trabalhar nelas ou usar tudo aquilo que elas fornecem para a gente e também através dos mini cursos que fornecem muitas ferramentas que a gente usa na engenharia, programas de computador, parte mais de oratória, tudo isso que é muito interessante para o nosso crescimento. E aí E aí Obrigado.